Uma coisa longa no meu coração Explode no peito amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Sego sem controle o corpo a tremer Então eu me vejo outro efeito Sobre mim só você Se você vem me amar E joga na cama Faz eu me perder Quem chama e cadaminha não comigo, vai lá Me acorda Que delícia Vai me amar Vai me amar